E manda um palco se abraça Anderson Alô Anderson, o precador está comentando tudo E a galera também Vários canais aí do Youtube Gravando aí o teste da Black Power Tocam mais uma aqui no teste, galera Vou dar aquela paradinha Pra galera aí se organizar na portaria Você que não tem seu ingresso, compre logo Ainda está mais barato, tá? Vamos lá, mais uma aqui Deixa eu só regular o pitch Pra ficar no clima E o outro rio do Pente E o maluco E o maluco E o maluco E o maluco E o pacata bonita A qualidade atual aí, Black Power E o maluco E o maluco E o neveu Que bonito, hein? Black, 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 black Let me and drink with you Black, black, they're all A gente viveu no peço da Black Power Vamos lá, como é que é? A gente já sabe que solta na sua mão Vamos lá, vamos chegando Vamos prestar o ingresso antecipadamente É o peço da Black Power Vamos gravar o que vem Da Elson Marley We're Black In a chiclete That walk andboat with you Vamos lá, sei mais aí, como é que é? In a chiclete Black, 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 black E a primeira protesto da Black Power é Alô, Anderson, o churrasco é liberado Aniversário de Suta Aê, cantaria e entra Vamos lá, rapaziada, com você 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 Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada, com você Vamos lá, rapaziada, com você Vamos lá, rapaziada, com você Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada, com você Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva 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 Vamos lá, rapaziada, com você Vamos lá, rapaziada, com você Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada, com você 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 É uma dança É uma dança do clima É uma dança do clima Aí já tem Nelson Lava aí Com a palma da Black Power Qualidade bonita, hein? Quebra aí Ôôôôôôôôôô, belíssimo Christian Lava intermittente Música